Fala pessoal, Rodrigo Barbosa mais uma vez aqui no canal, Rodrigo Barbosa, mas antes de a gente entrar no assunto, claro, sempre deixar aquele recado para você se inscrever no canal, que é dessa forma que você nos ajuda para a gente continuar trazendo conteúdos aqui dentro do canal Rodrigo Barbosa, falando sobre futebol, em especial falando sobre o futebol maranhense, então se inscreva no canal, também clique em gostei e dê essa força para o nosso trabalho, beleza? Dito isso, vamos ao assunto de hoje, que é Motoclube de São Luís, o Motoclube de São Luís vai montando aí, vai apresentando suas peças, já tem mais ou menos 15 a 16 nomes apresentados e já vai dando uma certa cara ali, a gente já pode começar a especular um pouco sobre esse Motoclube de São Luís 2025 na mão do treinador Zé Augusto, o torcedor motense, acho que vai criando uma boa expectativa, primeiro pela comissão técnica que foi apresentada, pelo diretor de futebol, o Evandro Marques, e algumas peças aí que tem caído no gosto do torcedor motense, e a gente já começa, já pode começar a especular, por exemplo, já podemos especular esse meio campo do Motoclube de São Luís, que no mínimo é interessante, pode ficar interessante, você teve o Felipe Dias, a primeira peça anunciada dessa nova temporada 2025, sendo anunciado pelo Motoclube de São Luís, o Felipe Dias, com toda aquela pompa do pitbull voltou, o torcedor motense já de cara, já gostou da contratação do Felipe Dias, pela história que o Felipe Dias tem no Motoclube de São Luís, pela entrega, já que se fala muito que o Motoclube de São Luís nessa temporada vai ter essa característica de um time que se entrega, um time com cara de Motoclube de São Luís, como diz o letro do seu nome, de fibra, de garra, o torcedor motense gosta disso, então a diretoria motense, a comissão técnica tem buscado esses nomes com a cara ou com a identidade do time motense, o Felipe Dias é um cara que tem essa identidade, essa cara motense, então você já pode começar a especular o meio campo com o Felipe Dias ali na cabeça de área, com o Danilo Pires, uma boa peça que o Motoclube de São Luís está trazendo, apesar da idade, mas é uma boa peça com uma experiência, um cara que já tem uma experiência interessante, é um cara que sabe jogar futebol realmente, é uma boa característica do Danilo Pires, e aí se especulando também que ele já tem um pré-contrato assinado com o Motoclube de São Luís, que é o Luís Gustavo, que está hoje atuando com a camisa 10 do IAP na segunda divisão, mas já tem um pré-contrato e pode ser apresentado no Motoclube de São Luís como esse homem também do meio campo, então você já especula, uma cabeça de área formada por Felipe Dias, Danilo Pires ali também no meio campo, e o Luís Gustavo já é um meio campo no mínimo ali bem interessante, um meio campo com uma certa criatividade, o Luís Gustavo, pelo que eu vi, é a primeira impressão que deixou uma boa impressão, um jogador que se movimenta, se apresenta para o jogo, dá opções para os seus atacantes, tem um bom passo, tem um passo um pouco refinado, mas se precisa ele ficar ali no X1, do 1 contra 1, no X1 como se diz hoje, ficar no 1 contra 1 também é um jogador bem interessante, tem capacidade para isso, para encarar um jogador um contra um, então a gente já vai especulando ali as peças do Motoclube. Na zaga, o Iago Ramon teve seu contrato renovado, acredito que é uma peça que deva pintar no time titular do Maltense, recentemente o Motoclube também anunciou o Alan Thiago como goleiro, talvez chegue para ser titular, pelo bom desempenho que teve na última temporada com o Pelotas, vestindo a camisa do Pelotas, então acredito que deva ser um jogador que seja, talvez para ser titular, o Moto hoje tem muita dificuldade em encontrar um centro-avante, o Zé Augusto gosta de jogar com o centro-avante, mas aquele centro-avante um pouco mais de movimentação, um pouco mais de mobilidade, então o Moto tem ido no mercado e não tem encontrado um centro-avante com as características que o Zé Augusto gosta, tem muita dificuldade, mas não só o Moto, o futebol brasileiro, o futebol como um todo vive essa meio que escassez de um centro-avante, e o Moto está indo atrás dessas peças, e essas peças devem ser anunciadas, tem o Jean, o Jean tem essas características, mas o Jean acredita que no primeiro momento o Zé vai dar uma segurada para aí depois o garoto, ainda criando mais personalidade, mais confiança, e soltando mais ele no time do Moto Clube de São Luís, quem sabe realmente virar titular, mas acho que nesse primeiro momento ainda não é um plano A do Zé Augusto, só em caso realmente do Moto não encontrar esse centro-avante, talvez o Jean possa vir a ser esse plano A, mas é isso, o time motenses vai se encontrando, a gente vai começando a ouvir já esse time motenses, que tem expectativa de começar os seus trabalhos no próximo dia 4 de novembro, mas a gente já vai aí dando uma especulada nesse time do Moto minimamente interessante aí, que vai sendo montado, e aí o torcedor motenses, o que você achou, o que você tem achado das peças que tem sido contratado, qual a sua expectativa para a temporada 2025, deixa aí nos comentários, certo? Um forte abraço e até a próxima, valeu!